E aí MMO, MCCast na voz, juntão aí com o Doni Criminal Sonora Canidai Ela chega no baile, toda animada Com as amigas, perde a linha no costo, na catuada Então desce danada, sobe danada Num baile do criminal e quesquito mexe a raba Então desce danada, sobe danada Num baile do criminal e quesquito mexe a raba Ta-fru, ta-fru, ta-fluendo Ta-fru, ta-flu, ta-fluendo Mum, mum, bum descendo Dum, bum, bum subendo Ta-fru, ta-flu, ta fluendo Ta-fru, ta-flu, ta fluendo Mum, bum, bum descendo, pu um, bum, bum subendo Parte o baile, só pensa em se divertir Com as donas style, na vibe, se sente free Ela só quer ficar Shaolin, a luz da lua, lupa ferve Se é pra endoidar, qualquer coisa hoje serve Então, dá os pega de leve, hoje elas aderem Põe John Walk no gelo, os cartão já tá na neve Pra acender só falta isqueiro, já tá bola dos hatch Massa real, social onde eu moro De sofrências não morro, de amor eu não choro Vê elas rebolar no funk eu adoro, por isso fiz esse trap Misturando funk com rap, MC Cash e fluxo sonoro Ela chega no baile, toda animada Com as amigas, perde a linha, no coste, na catuada Então desce danada, sobe danada Bumbum Burquim' Tá flu, tá flu, tá fluendo Tá flu, tá flu, tá fluindo, bum 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 descendo, bum 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 subindo A CIDADE NO BRASIL